Oh, minha gente, eu tenho um babado pra contar. Sábado fui pra festa, né? Foi um sucesso. Chego na festa e escuto um babado que me disseram, mãe, X, tu não vai acreditar o que estão espalhando na cidade, o que estão dizendo na cidade, que tu brigou com Priscila Trisca. Minha gente, eu brigar com Priscila Trisca? Nunca, Priscila Trisca me ajuda em tudo, Priscila Trisca toma conta de mim, minha agencia, Priscila Trisca me vende, Priscila Trisca faz tudo pra mim, resolve meus conteúdos, entendeu? O que eu preciso fazer pra mostrar pra vocês. Ai, Gisa, vai, não sei, me dá as ideias, me ajuda a fazer pra mostrar pra vocês. Priscila Trisca é meu braço direito, Gisa sem Priscila Trisca não existe, porque foi Gisa que me apresentou, foi Priscila que me apresentou a Carlinhos, eu tenho muita gratidão, a coisa que eu tenho na minha vida, dentro de mim é gratidão pelas pessoas e por ela vai ser eterna, entendeu? Ai, quando eu digo uma coisa assim, quando vocês falam uma fofoca, minha gente, de mim, falem a verdade. Pode, eu não faço questão que vocês falem fofoca de mentira, não. É chato, né? Porque você vai contar uma fofoca, uma mentira. Ai, Gisa, não sei o que, brigou com Priscila Trisca, isso é uma mentira. Mas você pode contar, Gisa gosta de falar da vida dos outros, isso é uma verdade. Não tem problema, você pode falar, porque é uma verdade, entendeu, minha gente? Gente, as fofocas que eu falo aqui são todas verdades, não tem mentira não, entendeu? Às vezes eu deixo parecer que aquilo ali pode ser uma verdade ou uma mentira, mas vai dar a consciência de você, da sua consciência e de você achar se é verdade ou é mentira. Eu não firmo se é verdade ou é mentira, entendeu? Então, eu queria deixar bem claro aqui, tá? Que eu não briguei com ela, tá? Que ela é muito minha amiga, gosto demais dela, ela me ajuda bastante e é uma pessoa da minha família aqui, tá bom? E não se preocupe, porque eu sei que a nossa amizade, a minha amizade com Priscila incomoda muita gente. E como eu sei que incomoda! Ô mulher, por que tu fica assim? Fala uma verdade, mulher, não tem a perreia não, incomoda, entendeu? Sabe por que incomoda? Porque às vezes as pessoas não têm amizade sincera, é, às vezes as pessoas têm amizade por interesse. Ah, eu vou ficar amiga dela porque ela pode arrumar a minha casa. Ah, eu vou ficar amiga dela porque ela pode lavar o meu banheiro. Mulher, lava o teu banheiro. Mulher, arruma a tua casa. Não precisa de amiga fazer as coisas pra tu, não. Deixa disso. Eu sei que a gente incomoda, eu sei. Mas não se preocupe, amizade de Giza e Priscila é eterna. Giza não existe sem Priscila, tá? Não existe. Toma conta de mim, resolve minhas coisas, me trata com amor, carinho e respeito. É isso aí. Beijo! Gente, e amanhã eu vou atender, né? Junto com a chefe dos famosos, Camila Barquete, que me chamou pra ajudar ela amanhã a fazer uma mesa nordestina. Fiquei, assim, super feliz, tá? Porque eu sou nordestina, né? Então, ela disse, Giza, eu queria que você me ajudasse a montar uma mesa nordestina pra um cliente meu. E eu tô indo lá ajudá-la amanhã, né? Então, tô muito feliz e muito grata, viu, Camila, por esse convite. E eu vou fazer um negócio pra vocês, gente. Daqui a uns 10 ou 15 dias, a gente vai fazer uma live aqui em casa, tá? E eu vou colocar dois tipos. Eu vou combinar com ela pra colocar dois tipos de prato pra vocês escolherem. E ela vai ensinar, porque ela tá fazendo curso, gente. Ela tá vendendo curso na internet. É muito legal. Amanhã ela vai explicar tudo pra vocês. Vou botar ela aqui, meter a cara dela aqui pra ela explicar pra vocês. Então, amanhã, vocês vão ver à noite. Eu vou mostrar pra vocês uma mesa nordestina com a chefe dos famosos. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Ó, tava na varanda ali agora, sentadinha, pensando na minha vida. Eu fico às vezes assim. Tomei a... Tomei a sorosa. Olha o que eu recebi agora, minha gente. Que coisa mais linda. Olha, eu falei pra vocês, né? Que eu tenho uma amiga minha que mora em Miami. E que ela... Disse, diz, eu quero mandar pra você uns bolos de rolo. Pra você botar na sua festa. Aí eu disse, meu Deus do céu. Vou ter lembrancinha na minha festa. Calma a boca, ó. Olha isso aqui, minha gente. Acabou de sonhar. Olha isso. Love By. Tem a marca dela, minha gente. Olha isso. Que coisa linda. Peraí, eu vou mostrar. Perguntou pra mim, né? Giza, como é que vai ser sua decoração? Eu disse, minha decoração vai ser em madeira. Vai ser bem bonita. Eu vou mostrar pra vocês toda manhã, minha gente. Olha isso, minha. Olha. Olha quanta... Olha que delicadeza. Esse bolo de rolo, minha gente. Aí ela mandou. Eu vou colocar na minha mesa, ó. Olha isso. Que coisa linda. Vou resistir. Vou comer um agora. Cala a boca, ó. Deixa eu dar com a minha. E eu não vou resistir, ó. Então, gente, todos os bolinhos têm, ó, o code dela, ó, do Instagram, tá? Minha gente. E ela entrega para todos os Estados Unidos. Ela entrega. Fernandocana. Divino, minha gente. Divino. Menina, que um bolo bom. Olha isso, minha gente, ó. Minha gente, eu fico assim, né? E ela mandou uma cartinha pra mim, ó. Para uma mulher retada. Toda nordestina é uma mulher retada. E eu choro mesmo, minha gente. Porque eu fico super emocionada. Nessa época do meu aniversário. Olha, pense. Eu fico. Pense. Eu já tô chorando. E o povo diz assim. Tu não chora não. Eu choro, minha gente. Pensa que eu não choro. Eu choro muito. E essa época eu choro muito. Ah, minha mulher já tô chorando. Mas presta atenção. Diz a querida. Que a vida te dê muitos anos para compartilhar essa alegria que transborda em você. E que seu dia seja incrível. Com um gostinho especial da nossa terra. Um beijo bem grande, Fernanda. Nanda, obrigada, tá? Amei o bolo. Delicioso. Galera aqui dos Estados Unidos. Quem quiser bolo de rolo é com ela, tá? Ela envia para todos os Estados Unidos. Não deixa eu optar a roupa dela aqui. Beijo. Ô, minha gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Vocês viram ontem, né? Meu Deus do céu. Oi. Priscila Trisca se juntou com Camila Barquete. Certo? As duas. E passaram a tarde. A tarde não. Desde segunda-feira que elas planejam. Primeiro Camila Barquete ligou para mim na segunda. Giza. Tem um cliente da Priscila. Veja a confusão. Vou explicar. Tem um cliente da Priscila. Muito rico. Olha para isso. Que vai vir para cá. E ele é nordestino. E quer comer cuscuz. E eu não sei fazer cuscuz. Porque Camila, ela é gaúcha. Tu faz para mim. Eu disse. Nem se preocupe. Eu lhe atendo. Vou fazer. Eu não falei para ir para cá. Aqui. Que eu ia atendê-la, né? Que eu ia lá fazer. Pronto. Quando chegou ontem. Era o danado do jantar. Que era para eu estar lá de sete e meia. Quando foi uns cinco horas. Camila liga para mim. Aí diz assim. Espera aí. Liga para mim. Diz assim. Ó, Gisa. O voo do cliente atrasou. Tá? Ele só deve estar chegando aqui. Umas oito e meia. Tu vai chegar na casa. Mais ou menos. Oito e meia. Nove horas. Tá certo. Tá certo. Me manda o endereço. E ela me mandou o endereço. Ele não mandou ainda. Ele está off. Não está visualizando. Aquela coisa toda. E Priscila dizendo assim. Eu não consigo falar com o cliente. Já passei o contato para a Camila. E Camila vai entrar em contato com ele. Assim que ela entrar em contato. Ela passa para você. Eu não desconfiei absolutamente em nada. Ok. A cuscuz era lá. E o saco de cuscuz pronto. Esperando, né? E o dinheirinho era bom, mulher. Aí o que aconteceu? Quando deu nove horas da noite, Camila passa a mensagem. O endereço. Giza, eu estou chegando lá em quinze minutos. Aí eu ok. Me arrumei e fui embora para lá. Quando eu cheguei lá. Vocês viram, né? Era Carlinhos e Lucas, mulher. E Priscila passou a tarde dizendo. Giza, Carlinhos e Lucas vieram para cá. E alugaram casa com outra pessoa. Não fecharam nada comigo. Tipo assim, não estão nem aí para mim. Não sei deles. E Carlinhos sem postar, né? Porque eles iam vir, minha gente. Na próxima segunda-feira. Eles iam chegar aqui dia 13. Até o voo. Um voo aí. E Priscila pegou um print do voo. No dia 13. Para dizer que era o voo dele. Vê. Priscila, biscoiteira, viu? E Camila e Barquete fizeram a dupla certinha. Aí quando eu cheguei lá. Tinha uma mesa, né? Que Carlinhos já tinha chegado. Eles fizeram uma mesa. E Camila tinha encomendado um bolo para mim. Entendeu? Com Priscila. E com o nome girassol. Dizem assim. Menina, eu fiquei tão impactada. Tão agoniada. Eu tinha um exame para fazer hoje de manhã. Olha, o inferno. Você não tem noção como eu fiquei. Eu não gravei nada. Entendeu? Carlinhos que gravou ontem. Mas vocês viram aí, né? Alguma coisa. Eu vou botar aqui também. Eu gravei na tela. E vou botar aqui para vocês. E assim. Fiquei super feliz de ter visto. Eu estava morrendo de saudade. E um ano, né? Fez um ano, minha gente. E um ano. E eles disseram hoje que ia lá para a minha festa. Vamos ver se eles vão, né? Lucas disse. Lucas disse que está mais garantido. Dele Carlinhos ir. Do que a velha e o bolo. Olha para isso. Ele disse. Eu vou hoje. Então, minha gente. Abriu a temporada maia. Em Orlando, né? Amanhã. Hoje eu não vou para lá, não. Porque hoje é a festa, né? Hoje eu vou de tarde para o salão. Amanhã eu vou. É o dia mesmo do meu aniversário. Eu vou ficar quietinha, né? Vou passear. Vou sair com minha família. E como é que se diz? Mas na sexta-feira eu já vou para lá. Fazer café. Fazer cuscuz para eles. Lá vocês vão ver. Eu vou filmar tudo para vocês. Certo? E hoje tem a minha festinha. E eu vou mostrar tudo para vocês. Tá bom? Foi legal ontem. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Porque eu tinha medicamento para tomar. Eu tinha esse exame para fazer hoje de manhã. Então eu não pude me estender muito. Foi bem agoniante. Mas foi bem emocionante também. Porque eu estava com saudade deles. Então abriu a temporada maia em Orlando. E eu estava com saudade deles.